Então foi iniciada a contagem regressiva para o fim dos bancos no Brasil? Vamos entender! Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, ainda que você não receba notificação nenhuma. Sabe que aqui a gente tem vídeo todos os dias, às 6h e às 18h, resumindo o mercado financeiro para você. Bom pessoal, em uma projeção feita para o mercado de investimentos da AAWZ, indica que em breve as corretoras devem acumular mais ativos custodiados que os principais bancos no Brasil. Então, segundo o Valor Invest, dessa forma, até 2022, cerca de 46,1% do mercado estará nas mãos das corretoras de investimento. A XP, a Clear, a Rico e várias outras aí do mercado. Em contrapartida, no mesmo período, os bancos devem representar 40,8% dos ativos custodiados no mercado. E esse estudo levou em consideração Santander, nossa, que banco maravilhoso, a Caixa, só maravilha, Bradesco, Banco do Brasil e, assim, o top, o melhor de todos dos esquemas mais... Não tenho nem palavras para descrever. Por fim, o rei de todos os bancos, o Itaú, o melhor de todos. Ai, gente, quanto amor eu tenho pelo Banco Itaú. Abra sua conta no Itaú, é o melhor banco do mundo. E não entra no reclame aqui do Itaú para vir me contestar, tá? Nem vai pesquisar nada de esquema de empresa chamada Irresolve, Venda de Dívida, que a pessoa não fez renegociação. Não pesquisa nada disso! Apenas acredite na minha palavra e o Itaú é o melhor banco do mundo. Beijo, Itaú. Bom, então esse estudo, ele está sugerindo que em menos de dois anos as corretoras vão ultrapassar os bancos que atuam no Brasil no que diz respeito à custódia de ativos de pessoas físicas. Então, no total, seis corretoras vão ser responsáveis por praticamente metade de todo o mercado até 2022. Isso sendo que, de acordo com a Ambima, existem 3,4 trilhões em aplicações financeiras. As corretoras ainda crescem pescando no aquário dos bancos, mas a partir de 2022 já vai ter mais dinheiro nas corretoras. Bom, e a corretora que vai se sair melhor em relação a tudo isso provavelmente será a XP Investimentos! Essa que é do mesmo grupo do Banco Itaú. Puts, lascou, véi. O Itaú vai dominar tudo. Êêêêê! O Banco maravilhoso, no fim das contas, vai dominar o Brasil. Hum, que bom! Então, Gabriel Leal, sócio e diretor comercial da XP Investimentos, até acredita no crescimento, mas acha que a coisa não vai ser bem assim. Não sei se vai ser tão rápido assim, mas concordo que num espaço de tempo razoavelmente curto, os bancos percam share e dominância no mercado de investimentos. Então, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Muito obrigado e até mais!